Semanal de Hunter x Hunter no ar, capítulo 404. Cara, a primeira coisa que eu gostaria de falar, acho que é impossível, assim, é estou hypado, foi um capítulo muito legal, eu tô muito feliz. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer, eu tô feliz, eu tô muito feliz. Eu tô feliz que a gente acertou, né? Ah, é, é, tem isso também. O negócio lá do Halkenberg, geralmente a gente é feito de otário, mas é o mesmo passo que eu acho que não tinha muito pra onde correr, né? Eu acho que se o Togash também inventasse muita coisa aqui, ele daria informações pra depois, sei lá, só brincar com a gente e dar pistas falsas, sabe? Enfim, vamos pro capítulo agora? A gente começa então com o Kurapika, ali com o Zangili, falando ali sobre a habilidade do Zangili, e tem todo um jogo do Kurapika ter que falar qual é a habilidade, mas sem dizer todos os detalhes, e principalmente os detalhes que seriam ameaçadores, né? A habilidade. O que vocês têm a comentar aí sobre essa parte? Eu gosto, o Kurapika, ele não fala da questão da manipulação e de que possivelmente o preço, né, pra ganhar ali a habilidade de usar o poder da moeda meio que quer manipulação, né? Basicamente a moeda. E ela vai ganhando poder com uns dias e chega um momento que a pessoa que tá com a moeda vai ganhar poder, mas em troca disso ela acaba sendo manipulada pela besta de Nen e ela é manipulada de maneira que ela fica leal ao Zangili. Ele não solta essa informação porque ele deduz que o guarda do Benjamin pegou a moeda. Então é muito interessante pra ele não soltar essa informação, pro guarda do Benjamin continuar com essa moeda e ser leal depois de um tempo pro Zangili e não mais pro Benjamin, sabe? Ele já vai e já tira esse guardinha aí de jogo. Eu achei massa essa pegada assim do Kurapika. Eu não tinha pegado exatamente isso aí, não. Legal, faz sentido. É massa. Basicamente a coisa mais divertidinha é porque a gente descobre que a habilidade do Zangili faz, né? Que, sei lá, chatíssima, gente. Chato. Meu Deus, broxa. Eu fiquei pensando que é Sali Sali de outra forma, né? Eu fiquei até pensando, tipo, será que quem pega, tipo, por exemplo, o Zangili passa por Kurapika. Kurapika pode passar essa moeda pra alguém e aí fica aquela coisa meio... Tem um nome pra isso, né? É um outro tipo de manipulação, porque essa aí é manipulação semi-coercitiva e aquela do Sali Sali, que lembra um pouco também o que a Morena faz, né? É uma coisa meio que infecciosa. É o que você chama de manipulação IST, né, Fábio? É, vai passando de pessoa pra pessoa e tal. Essa aqui do Zangili não é bem uma infecção, é realmente uma moeda de troca. Ele tá dando poder pras pessoas, em troca disso ele quer a lealdade delas, né? Pra essa pessoa ter esse poder ali. A parte chata é que só depois de seis meses que, assim, vai surgir efeito a moeda, que ela vai ter poder acumulado o suficiente, ela é mega convertível, assim, porque é só você pegar a moeda lá, sei lá, com quantos mil milhões de pontos e passar pra outra pessoa que ela zera de novo, sabe? Então... Habilidade ruim, boba, gente. E é isso. Talvez pro Zangili, né, que talvez ficam algumas moedas, tenha sentido porque ele vai ganhar poder com elas, né? E até o que o Kurapika fala, olha, eu acho legal você guardar umas moedas pra si próprio, pra você ter umas aí que elas vão ter poder, elas vão te dar um pouco de poder. Então guarda umas pra ti também. Mas no geral, puta habilidade chata, assim, é igual esse personagem. Chata, insulso, morno, com gosto de mingau vencido. Ele é zero interessante, gente. E olha que esse bof é um dos cabeças da máfia. Era pra ele ser um pouquinho mais divertido, mas ele não é. É tipo assim, essa habilidade, ela tem uma questão, que é... Ia ser muito interessante ver essa habilidade quando ela estivesse num futuro onde o Zangili continuasse muito tempo vivo. O que não vai acontecer, sendo muito honesto, tá ligado? Tipo, porque... Assim, eu pelo menos não imagino ele vencendo a guerra. Que é provavelmente quando essas habilidades dele teriam realmente um impacto, né? Poderia virar alguma coisa extremamente poderosa. Poderia, inclusive, ser um grande debate, né? Que, porra, tecnicamente, ele vai dando esse... Vai distribuindo esse dinheiro pras pessoas que estão sendo obrigadas a seguir ele, possivelmente. Então, tipo assim, num cenário onde o Zangili fosse o novo rei, isso poderia tomar umas escalas grandíssimas. Mas, como assim, a gente já meio que tem o poder já da morena, que também é bastante parecido. Eu não acho que ele vai ter essa chance de brilhar tanto, não. A menos que tem um timeskip, mostra, sei lá, um caos com um monte de gente ganhando poder por causa do Kurapika, um monte de gente ganhando poder por causa do Zangili, um monte de gente ganhando poder por causa da morena. De nada, é que vira um Battle Royale de... É... Usuários de Nenovas. Mas, assim, eu não acho que isso vai acontecer porque eu não acho que esse arco, ele tem essa intuição de virar esse bagulho megalomaníaco. Mas, sei lá, é legal ver o Kurapika sendo inteligente. É isso. Só pegando uma coisa que o Fábio falou também, que eu acho que essa habilidade foi quase assim, tipo, ok, aprendemos o que é habilidade, ela está descartada provavelmente. Ela não vai ser um grande uso, uma grande preocupação, porque ela é uma coisa para o futuro. Mas, sobre a personalidade do Zangili, eu realmente acho que o Zangili é um cara que cai naquilo de pô, ele é um cara que é da realeza, ele é um cara difícil de lidar e tal. O jogo é... Ele é uma peça no xadrez, assim, né? Porque esse arco, ele faz você focar muito na questão da informação e, às vezes, um pouco menos em trabalho de personagem, como talvez aconteça com o Halkenburg da vida, né? São meio que todo mundo ali pensando sobre o Enem e o quanto a pessoa é inteligente. Geralmente, a pessoa é muito inteligente. Ou ela é isso, é uma pessoa difícil de lidar e tem muito joguinho, né? Então, tem o negócio dele dar a moeda para o Kurapika, e o Kurapika já está pensando, porra, isso aqui pode ser uma habilidade de manipulação, ele pode estar cumprindo uma condição para estar me manipulando aqui, é perigoso. Mas, enfim, a gente como leitor sabe que não e tal. Então, genuinamente, para mim, a parte mais interessante de todo esse diálogo é a percepção do Kurapika sobre a possibilidade do Benjamin colocar todo mundo ali em lei marcial. Extremamente. Isso que eu queria falar. A melhor parte disso aqui é exatamente isso, porque a gente já tinha ouvido falar sobre esse rolê da lei marcial, né? Eu não estava entendendo direito como que ele ia fazer. E aqui ele explica, sabe? Como que, possivelmente, ele faria essa palhaçada. Eu achei legal. E por que que o Tse, o Lusurus e o Zangeli, eles podem estar na mira do Benjamin, sabe? Eu gostei. É, porque antes, a gente fala muito com essa impressão, pô, mas por que que eles são? É só porque eles, sei lá, são mais velhos e são mais inteligentes? Aqui tem, tipo, uma contextualização. É legal ver, tipo, na bunda de quem água vai bater primeiro, tá ligado? Eu acho que isso foi muito interessante, porque, para mim, isso que o Kurapika falou agora, ele foi uma amarração de muitas coisas, né? Porque, pensa só, a máfia, na leva passada, a gente viu muito essa questão do equilíbrio, né? Então, tipo, o Rin Higui chega para o Rizouki e fala, Rizouka, a gente preza muito pelo equilíbrio, se você estiver aqui, você vai causar um desequilíbrio, porque você vai matar todo mundo com um soco. Então, vai para o Tairun e tal, e deixa a gente feliz aqui brigando. E eu acho que a própria Morena, ela meio que preocupa nessa guerra, nesse cenário, justamente porque ela está fazendo uma coisa muito caótica, que pode vir a causar desequilíbrio. E aí, tem o plano da Kaciu e da Singritzu e do carinha lá, de matar o Lusurus. Ou seja, se matar o Lusurus, na verdade, o que pode acontecer, pode ser ruim para os príncipes menores, isso pode ser ameaçador para todo mundo. Então, por exemplo, se mata o Lusurus e dá um caô ali, vem a lei marcial e quem ganha é o Benjamin. Mas aí, é muito interessante, porque logo depois disso, o capítulo vai para o Halkenburg. E o Halkenburg está justamente planejando algo contra o Benjamin. Então, assim, eu gosto muito também desse fluxo narrativo que o Togashi faz, que deixa a gente muito curioso para ver o que vai acontecer na história. Porque se mata o Lusurus, mas também se acontece alguma coisa com o Benjamin, qual será que vai ser a consequência, assim, para a guerra e para os príncipes menores, que estão muito ameaçados? Porque, inclusive, quando eu estava relendo agora uns capítulos bem lá de trás, lá do comecinho da guerra mesmo, lá quando o Kurapka está avaliando o Zodíaco para ver quem é o traidor, essas coisas todas, quando ele está se inscrevendo para servir a Uito, a Uito, ela faz o questionário como se ela fosse o Halkenburg, né? Para quem estivesse se inscrevendo achar que é o Halkenburg. E aí, ela também está explicando no meio disso que o Halkenburg é meio que uma esperança para os príncipes menores, né? Justamente por como o Halkenburg enxerga como o Kaqin deve ser governado. Então, eu fico pensando assim, cara, tem uma coisa muito legal caminhando no meu ver e tal. Estão imudidos, né? O Halkenburg aqui já está coringando no final das contas. É. Eu não sei se ele está coringando ainda, não. Eu não acho que ele coringou, eu só acho que ele decidiu guerrear mesmo. É, eu acho que ele está muito convicto. Acho que é mais isso. Então, mas é porque antes, a Uito e os príncipes menores tinham a esperança de que o Halkenburg seria a pessoa, vamos dizer assim, mais consciente dessa guerra e que mais chance deles colaborarem com ele e se manterem vivos. Uhum. O Halkenburg já não está mais assim. O Halkenburg é tipo, eu preciso ser a melhor opção, então vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Exatamente. Inclusive, agora o Halkenburg, né? Ele, que nem o Vivi comentou, ele não queria guerrear, né? Ele tentou sair da guerra de sessão, tentou falar para o pai dele parar com aquela palhaçada toda e não conseguiu. E agora, ele está num ponto que ele fala assim, não, preciso ser o rei porque eu sou a melhor opção. Ele está com esse pensamento e ele está disposto a usar as pessoas que estejam dispostas a se sacrificar pelo bem maior, sabe? Então, ele está nesse ponto de realmente colocar a mente dele nesse aspecto de, olha, vou ter que usar as pessoas para conseguir alcançar meu objetivo, mas eu quero honrar elas com o meu legado, com o meu reinado, enfim. E aí entra aquele ponto, será que vai realmente vingar essas pessoas? Será que ele vai honrar essas pessoas? Será que ele realmente é essa Coca-Cola toda? Aí fica em questão. Pois é, a gente nem sabe qual é o plano do rei, né? Que a última vez que a gente viu o rei estava lá naquela sala cheia de caixão. Então, assim, né, amigo? Às vezes você está honrando ninguém, né? Às vezes, no final do caminho, você vai morrer também, né? E aí, antes da gente ia andar para o Halkenburg, a gente tem a aparição de alguém que sumiu por sei lá quantos capítulos. Ah, eu tinha esquecido esse querido. Cara, foi um jump de queda ali do nada. Do nada, o Leório brota. Eu falo, nossa, eu tô gastando que ele existe. Fazendo figuração, mas ainda assim existe. Nem teve bom onde fala. O Leório tá fazendo figuração faz anos. Uns seis, sete anos que ele tá só se figurando nesse arco. Ele aparece sempre do lado da Shido e tá ótimo. Pois é. Eu acho que vai demorar ainda mais uns cem capítulos até a gente ver ele usando a própria habilidade nem, né? Porque até agora a gente só viu o Ruguinho usando a habilidade nem dele. Mas mais jumpscare que a carinha do Leório nesse capítulo foi a Shido citar a Gero, né? A zodíaco lá da cobra. E aí eu falo assim, nossa, lembrou que ela existe também no arco? Bom, mas então, agora vamos mergulhar rumo ao Cowboy, né? Páginas e páginas de Halkenburg explicando sua habilidade. Ajudem o burro, né? Como sempre. Ai, não, gente. Eu acho que entendi. E quero, inclusive, na verdade, em primeiro lugar aqui, dar meus parabéns pra Halkenburg que ao contrário de Zhang Li, né? É um outro paralelo muito interessante que tem nesse capítulo. Ele está se virando sozinho. Tá matando gente pra ver como é que funciona o poder dele aí e tá descobrindo tudo no autodidatismo puro. Tudo bem empilhar corpos, não é mesmo? Tudo pelo bem maior. Ele não é bem sozinho, né? Ele praticou bastante e tirou o alvo com os membros dele, né? Assim, sendo bastante sincero, me deu canseira, sabe? Ler toda essa chatice. O que eu acho que é importante aqui, talvez, são as hipóteses que ele fala da habilidade dele, né? Que é literalmente todos os geálogos? Não, 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 não. A questão da habilidade dele com o balsâmico, entendeu? Que é pra mim a parte que eu tenho mais interesse. porque como o corpo dele vai morrer, ele só vai ter ali 10 horas pra usar o corpo do balsâmico, porque assim que o corpo dele morrer, quem vai assumir de novo o controle da cabeça lá do balsâmico vai ser ele. E ele vai estar lá exigindo dentro do corpo do bicho. Vamos tentar ir por partes, assim, né? O que eu entendi é o seguinte, quando ele acerta uma pessoa, um guarda dele ou ele próprio, agora nós descobrimos, né? A consciência troca de cor. Tem o corpo 1 e tem o soldado dele. O soldado dele vai pro corpo 1, a consciência do corpo 1 vai pro corpo do soldado dele. Só que essas duas consciências não podem ficar despertas no mesmo tempo. Então, quem tem a prioridade é o soldado do Halkenberg. E quando esse soldado morre, então o que ele explica é que aquele cara que a gente viu lá duas levas atrás, ele foi pro corpo do Sumidori, que é o soldado do Halkenberg. E quando o Chicaco, que é o soldado Benjamin, se matou, eu não lembrava disso. Aquele cara acorda, o Halkenberg faz uma pergunta pra ele e a gente nunca mais viu o que que deu naquilo. Aquele cara era o soldado do Benjamin, na verdade. Então ele constatou isso, que a consciência do maluco acorda, mas elas não convivem ao mesmo tempo. Enfim, e aí eu entendi que aquele outro soldado do Benjamin que aparece, que é o Vict, o Victo, enfim, ele também serviu de teste. Parece que dessa vez quem morreu primeiro foi o corpo do soldado do Halkenberg. E aí a consciência do soldado do Halkenberg despertou nesse cara. É isso, né? Entende certo? É isso? Eu acho que foram dois testes. Um foi, mata quem está possuído primeiro e depois mata o corpo do soldado primeiro. Porque o que o Halkenberg entende? Que quando o corpo dele morrer, a consciência do balsâmico vai voltar pro corpo e vai conviver com a consciência dele. Mas quem vai ser preponderante é a consciência do balsâmico. Ou seja, ele precisa do corpo dele vivo pra ele estar assumindo o corpo do balsâmico. E aí o que eu achei muito confuso é que ele vai tomar um sedativo e esse sedativo não vai afetar o corpo do balsâmico. Vai afetar a consciência do balsâmico. E ele vai continuar controlando o corpo do balsâmico. Isso pra mim foi muito estranho. Biologia is my passion. Eu acho que o corpo do balsâmico vai de desmaio e aí o balsâmico vai demorar pra revelar o plano, entendeu? Ele e o balsâmico vai ficar desacordado. É isso. O que eu entendi no final, que eu acho que era o ponto principal, era, é que o sedativo que ele vai tomar é pra demorar mais tempo para o balsâmico recobrar a consciência do corpo dele. Então ele vai ter mais umas 10 horas após a morte do corpo dele para finalizar, seja lá o que ele vai pra finalizar. Eu só fiquei confuso com uma coisa. De duas umas. Ou ele não vai conseguir o que ele quer fazer, ou ele tem alguma coisa que ele não explicou ainda, né? Porque pela lógica, ele vai morrer no final disso tudo. O que eu acho que deve ter uma maneira dele transferir a consciência dele pra outro corpo, entendeu? Lançar a flecha de novo, talvez, né? Exatamente, pra algum soldado dele, entendeu? Isso que eu fiquei me perguntando. Ah, ele mata mais um soldado dele. Ou para o próprio Benjamin. Ah, pode ser. Mas aí ele já, o balsâmico já vai tá botado pra dormir, entendeu? Então aí o balsâmico não vai revelar o plano. Ele não vai falar assim, Benjamin, pelo amor de Deus, eles me acertaram aqui com a habilidade. Não confia em mim. Sim. Então, é mais isso, ele vai botar o balsâmico pra dormir com ele dentro. Aí eu fiquei assim, meio em dúvida. Ou ele tem um plano que não conta mais com a participação dele pra ser executado, ou ele tem uma maneira de tirar a consciência dele de dentro do corpo do balsâmico e colocar num outro receptáculo, entendeu? Sem que seja o corpo dele. O que é mega provável. é só ele basicamente matar um dos soldados dele e usar o corpo do soldado dele como receptáculo. Mas aí uma dúvida, o negócio do sedativo, então, é depois dessas 10 horas que ele tem pra completar o plano? Não, ele vai tomar quando o corpo dele morrer. Exatamente. Segundos antes dele morrer, ele vai tomar o sedativo e ele vai ter tipo 10 horas a mais. Porque o corpo do balsâmico vai tá dormindo. Mas aí o que que ele vai tá fazendo? Ele vai tá dormindo também. Eu não entendi. E é isso que a gente acabou de falar, Léo. Pode ter duas hipóteses. Ou ele tem um plano que vai funcionar sem a presença do Halkenberg, ou ele tem uma maneira de tirar a consciência dele antes do negócio fazer efeito. O sedativo que é esse, Leonardo, que você toma e já faz efeito na hora? Tipo assim, tem um grande debate ali sobre a morte do corpo e da mente. O que é a mente? Eu que entendi é o seguinte. A mente do balsâmico, ela não vai acordar após o efeito da habilidade dele, porque ele vai estar dormindo, entendeu? Então, desse momento, o Halkenberg vai acordar. Sabe o Zenitsu? É isso. É isso que vai acontecer. Tem o Zenitsu acordado, tem o Zenitsu dormindo com a dupla personalidade. Basicamente, o Halkenberg veio de Monsleia e é esse o plano dele. Então, mas aí é o que eu falei no início, não? Ele vai tomar o sedativo e quem vai dormir é o balsâmico, mas ele vai estar controlando o corpo do balsâmico. Sim, por 10 horas. Então, mas foi o que eu falei desde o início. Vocês falaram que estava errado. Não, pra mim o balsâmico vai estar dormindo, gente. Como que ele vai controlar o corpo do homem dormindo? Pera, você acha que ele vai voltar pro próprio corpo que está morto? Não, 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 não. Eu acho que ele vai voltar pro corpo de outra pessoa, o Halkenberg. Então, mas aí o sedativo é pra quê, cara? Pra deixar o balsâmico dormindo. Pra ele não contar o plano. Mas pra quê que o balsâmico vai dormir depois dele completar o que ele já fez? Não, ele vai usar as 10 horas pra completar o plano. Ele quer manter o balsâmico dormindo. Por isso que ele fala tem 10 horas pra completar o plano. É isso que ele fala. Fábio, ele vai controlar o corpo do balsâmico mesmo. Porque ele fala eu vou ser hábil para controlar esse corpo por após 10 horas após a morte do meu próprio corpo. Ele fala especificamente esse corpo. Gente, é realmente como de murchilê, gente. Ele vai estar tipo duas mentes no corpozinho. Só que o balsâmico vai estar dormindo e ele vai estar acordado. É meio que isso. Então, mas o que me pega é que ele tomar um sedativo e o sedativo funcionar na mente e não no corpo. Isso é estranho. Ai, vamos aceitar, né? Vamos aceitar. Ai, eu não estava entendendo porque eu achei bobo. Não gostei, não. É isso, gente. Ruim. Agora que eu entendi ficou ruim. Ruim, horrível, horroroso. Eu achei meio esquisito também. São muitas informações para a gente focar, né? Mas essa própria habilidade do Halkenberg, né? Apesar dela requerer um monte de pessoas, aliados e tudo mais para funcionar. E por isso que ele está querendo juntar todas essas pessoas quando ele estiver no funeral dele, né? E eu ainda acho que essa é uma habilidade porra, foda, tá ligado? É uma habilidade apelona pra caralho. A gente já tinha discutido o uso das palavras tipo, invencível. Ai, já vimos esses anteriormente. Eu não sei. Honestamente. Se o Togast vai mandar um bagulho meio psicopés, meio invader, meio de ego, super ego nessa habilidade aí, eu espero que não. Sei lá, não quero muito mais explicação sobre isso, não. Mas ainda assim, tipo, eu só não sei o que ele vai fazer nessas 10 horas, né? Aí entra naquilo que o Fábio pensou, mas ele vai ir pra um outro corpo ou ele vai ter tudo planejado? E é isso, né, gente? O Kaito fez melhor. Tá ótimo. Não fez, não. Não fez, não. Fez melhor porque não explicou, né? Tipo assim, só aconteceu. Tá ótimo. De qualquer forma, eu acho que é isso. É legal e alguma coisa grande vai dar nisso aí. Mas tem essa coisa do funeral, né? Porque o funeral, ele vai vir do Tair 3, pelo que eu entendi, e vai até o Tair 1. Eu tô suspeitando muito sério que isso vai ser uma brecha pro grupo da Morena transitar dos Tair Baixos pros Tair Altos. Eu tenho quase certeza. Porque a gente tá falando dessa brecha faz algum tempo. Ah, eu nem lembro o que o grupo da Morena tá fazendo pra saber, honesto. O grupo da Morena tá causando caos, mas vocês lembram que, tipo, quando a Morena tá explicando aquele negócio da pontuação, né? Ah, mata não sei quem ganha tantos pontos. Mata um usuário de nem tantos pontos. Se matar um príncipe, ganha muitos pontos. E a gente acho que até comentou que é muito possível que algum desses caras vai matar um príncipe, assim. Porque essa informação parece muito uma dica disso. Ou pelo menos vão tentar. Então eu acho que esse funeral, se ele for realmente atravessar de um Tair mais baixo pros Tair VIPs e tudo mais, eu acho que, pô, é a oportunidade de alguém desse grupo transitar por esses Tair Altos e conseguir, pelo menos, tentar matar um príncipe, assim. Eu acho que é a chance de ter alguma coisa desse tipo. Será que vai acontecer isso mesmo? Pra mim, isso é uma possibilidade que o Togashi tacou e não vai se concretizar. Não, pra mim, vai ser só assim. É pra dar a ambição pra esse pessoal pra eles lá tentarem fazer isso, eles só morrerem. Porque não é só sobre o Tair On. Tem que entrar no VIP, que é um desprincipitão. Que é outro lugar ainda. Que é o barquinho em cima do barco. É aquilo, né? Quando se envolve a habilidade de Nen, isso fica meio imprevisível. Então, assim, eu não descarto 100% não. Se for pra matar a Tyson, até que vai, né? Pode ser. Aí você pegou um ponto. É uma pessoa que eu consigo imaginar escorregando uma casca de banana, por exemplo, e morrendo. Eu também acho. Ela é mega morrível. Sobre o Tse, o cara agora leva três segundos pra piscar o olho, reativabilidade. O que esse cara tá treinando? Eu esqueci. Zetsu. Então ele leva três segundos pra ativar o Zetsu. Ah. Isso quer dizer que ele leva três segundos pra reativar a habilidade. Tá bom. O Togashi tá deixando esse cara mais apelou, né? Isso é horrível. Muito obrigado, Togashi. Eu não gosto desse personagem. Assim, gente, ele é literalmente o personagem sem nenhuma proteção, além das bestas dele. A pessoa tá no Zetsu, é só dar um murro nele que ele morre. O Togashi tá repetindo esse quadro pra gente ver o quão fã ele tá ficando em todo santo capítulo. Cara, por favor, já pula pra ele dominar tudo. Tipo, já deu. Ai, fizeram esse boneco muito forte. Não tem nem como matar essa porra. E em Zetsu, ele consegue voltar no... Ai, gente, que boneco forte. Pra quê, né? Pra quê? Gostaram dele de cabelinho amarrado? Ai, a sobra dele pareceu o Rissoca. Ah, isso que eu tenho pra comentar. Será que é o Rissoca disfarçado? Ai, deve ser, Léo. O Rissoca tá no VIP, hein? É. É, o TC, é assim. Basicamente, o TC aparece porque tá todo mundo vendo ali o anúncio, né? Da Morte do Hockenberg. A Camila tá pouco se fudendo, tomando o chá dela. O Benjamin tá vendo. O Zangley tá olhando pra moedinha. O TC poderia tá cagando menos pra isso. A Tubepa tá vendo o anúncio. A Thaisa tá cantando lá no karaokêzinho dela. O Lúcio tá fumando a maconha dele. A Cacho tá vendo a Fugetsu. O Maranhão tá lá preso com a Bisque. E o Kurapaka tá preocupado com a Oito e com o Obo porque... Vai ter um guarda da Camila, né? Exatamente. Porque a Camila decidiu mandar alguém lá pro quarto da Obo pra amaldiçoar a bichinha. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto da Camila porque ela vai ser essa personagem que vai fazer um monte de merdas inconsequentes. Cara, genuinamente, eu acho que a Camila tem mais chance de fazer merda grandes nessa guerra do que todos os outros personagens. Também acho. Eu não acho que vai ser porque eu acho que ela vai morrer, infelizmente. O Togast não criou muitas pessoas femininas que... Tão relevantes assim. Mas meio que ela é outra personagem que quando morre ela revive, né? O Togast ele tá empolgado com esse negócio de corpo morre, mas a alma não, sabe? A consciência não. É, o Halkenburg agora, né? Ele fica falando de a morte da mente do corpo e tal. Sim, o Tissé também tá nessa pegada aí de morrer e não morrer. A Camila tem esse negócio de morrer e não morrer. A Cacho agora. Agora eu entendi que a bichinha tá morta, mas ela não tá morta. A consciência dela continua viva por conta da habilidade da besta de Nen dela. Tá viva em alma. Uma consciência dela tá ali presente em espírito. Mas eu gostei ainda de ter lembrado do plot dos Revenotes e tal. Isso não foi introduzido à toa. Obrigado, Togast. E é isso. Tem o funeral, então, aí, do Halkenburg e o Balsâmico falando, né? O Balsâmico barra Halkenburg ali fazendo essas tratativas do enterro com o Benjamin. E aparece a nossa trupe favorita, né? O nosso grupinho de encrenqueiros favoritos no final deste capítulo. Agnei e Hyodan indo lá dar um cacete na Heili. Mas antes disso, o Nobunaga quer entender direito algumas coisas porque ele tá com um mau pressentimento. E que ele fala que se as coisas forem da maneira com que ele está pressentindo, talvez ele precise chamar o restante da trupe pra dar uma força pra eles. Não imagino o que ele quer saber. O Nobunaga já quer um novo namorado pra ocupar o lugar do voguinho, ó. É isso, gente. Meio que dá uma conclusão, né? pra essa volta que a gente tava, né? Que era esse papa aí do Hockenburg, Balsâmico, Zangli e Habilidade. Então, meio que dá um fechamento pra isso. E eles falam assim, olha, gente, aqui tá meio que fechado por hora, vamos seguir pra um outro plot que a gente já tinha iniciado. Eu tenho que falar que eu não gostei de voltar pra trupe agora, sendo muito honesto. Eu nunca acreditei que mudar do núcleo dos príncipes pra trupe me incomodaria, mas dessa vez me incomodou. Porque eu acho que vai voltar pra aquela porra daquele núcleo dos amigos do Tzereditio lá que teve no último capítulo da outra leva. É, eu falei, porra, tá num ritmo tão gostoso essa parte de cima, cara. Vai tá aí, vai enfrentando aqueles figurantes, não. Mas demorou pra engatar lá em cima? Vai que agora quem engata no meio. A parte de baixo, eu acho nenhuma questão de engatar. Pode engatar, né? Eu prefiro que engate. Mas a parte de baixo eu até gosto. Meu ponto é, tipo, quebrar esse ritmo de cima. Eu, pelo menos, eu quero que não tenha tanto uma demora, assim, sabe? Porque a gente tem o Halkenburg falando, porra, em 10 horas tá chegando, vou fazer isso. E aí vai pra ele lá embaixo, porra, eu falei, nossa, é pra gente não ver as 10 horas passando, entendeu? A gente só vai ver o Halkenburg na hora que ele estiver agindo, já entendeu? Tá ótimo. Ai, gente, eu não detestei, não. Concluiu lá a parte de cima, já entendemos como algumas coisas funcionam, e é isso, hora de move on, e vamos pra onde tava parado há um tempo. Saudade da Morena. Então é isso, galera, muito obrigado por terem vindo pra mais um semanal, nossas redes sociais estarão aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe o seu voto que você achou do capítulo, e semana que vem tem mais, e é isso. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tá na hora do pessoal da trupa morrer, vocês não acham? Eu tô achando. Pô, mas nem tem nem tem um bom inimigo pra matar eles, né, tadinho. Tudo nessa linha de baixo é meio podre. A pior parte é que eles não precisam ser alguém forte, só precisa ser um manipulador. Não precisa. Será que o Togacho vai fazer algum deles morrer que nem merda? Assim, se fosse o Phaeton, eu soltaria fogos, mas eu acho que um deles vai acabar morrendo que nem merda, porque faz tempo que ninguém da trupa e morre que nem merda, sabe? Cara, podia matar o Finks, o maluco literalmente só gira o braço. Que poder merda. Gente, cadê o Ilume, sabe? Cadê o Kaluto? Sabe? Cadê? E eu ia falar assim, conhecendo o Togacho e conhecendo que ele não dá destaque feminino, ele mataria a Shizuku, mas a Shizuku já percebeu que ela é mulher em Shonen, ela foi pra Asa do Kuroro. Então? A Shizuku, pra mim, e o Bonellov são os mais matáveis, e eles sabem disso, eles sabem, nós somos figurantes, eles já foram pra Asa do Kuroro. É porque o Togacho bufou a Maki, né? Com o poder do ódio, tá uma bichinha não morre tão cedo. Ah, pode matar o Franklin, né? Verdade, o Franklin tá almoçando. Ah, eu acho que não, o pessoal fala que o Franklin é muito forte, eu nunca vi essa força toda, né? Mas o pessoal tem muita confiança no poder do Franklin por algum motivo, mas tem. É que a gente nunca vê ele lutando a sério, né? E nem não a sério, né? Ele só mata lá meia dúzia do pessoal lá que não tem nem, e é isso. O Franklin é casca de bala, né? E aí E aí E aí E aí E aí